Entre os dias 5 e 9 de agosto, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA Paraná, Regional Cascavel, realizou em Foz do Iguaçu uma operação de intensificação e fiscalização em obras, comércios, grandes empreendimentos na cidade, como shoppings e hotéis. A ação contou com a participação dos agentes de fiscalização e inspetores. O gerente do CREA Paraná Regional, Geraldo Cance, falou sobre os resultados dessa operação. Confira. O CREA Paraná realizou na última semana na cidade de Foz do Iguaçu uma operação de intensificação da fiscalização. Então, o objetivo da fiscalização é coibir o exercício ilegal das profissões nas áreas da engenharia, da agronomia e das geosciências. Principalmente, essa operação teve um enfoque nos grandes empreendimentos, que são na rede hoteleira, shoppings, grandes lojas, para fiscalizar os equipamentos de sistema de ar-condicionado, refrigeração, sistema de elevadores, instalações elétricas, sistema de geração de energia, com o objetivo de verificar se esses equipamentos estavam sendo executados, a manutenção e a instalação com a participação de profissional habilitado. Pela nossa surpresa, nós fiscalizamos 159 obras e serviços e destes, 83% estavam com algum tipo de irregularidade. Em 37% era a falta de ART, quer dizer que tinha a participação de um profissional ou de empresa habilitado, mas tinha a pendência de documentação. Em 40% das obras e serviços fiscalizados, não havia participação de profissional ou empresa habilitado. Então, nesse fator que nos preocupa, que vários serviços ou várias obras estavam sendo executados sem a participação de um profissional. Então, nossa próxima etapa agora, o CREA irá notificar todos os responsáveis para que eles façam a regularização dessas pendências e, se caso eles não regularizarem essas pendências, poderão sofrer aí as penas da legislação, que seria, no caso, multas. A NIF é uma fábrica de alimentos com uma história de 40 anos de trabalho e conquistas na região oeste. São produzidas mais de 200 toneladas de áreas de alimento, sempre com o mesmo espírito empreendedor, integridade e ética e permitiram que um pequeno negócio crescesse e se tornasse nacionalmente reconhecido. Quem nunca se imaginou entrando em uma fábrica cheia de biscoitos ou saber como são fabricadas suas comidas favoritas? A NINFA nos levou para conhecer sua fábrica e como são feitos alguns de seus produtos. A NINFA é referência quando se fala em biscoitos, seja de leite, de sal ou de maisena, de chocolate, baunilha ou até com calda. A NINFA começou sua história em 1970, com o grande passo de Hugo Zadinello, ao comprar uma padaria onde antes trabalhava. E em 1979, Hugo e seus irmãos fundaram a NINFA, Indústria de Alimentos. A NINFA começou mesmo em 1970, com uma pequena panificadora. Naquela época nós adquirimos uma panificadora que se chamava Panificadora Real. Em 71, 72, como o nome fala, a memória passou, o nome dela se chamava NINFA. E isso a gente trabalhou em torno de 11 anos com a panificadora. Em 79, exatamente dia 15 de novembro de 1979, a gente fundou a fábrica de biscoitos NINFA. Hoje que se chama NINFA, Indústria de Alimentos. A fabricação maquinária e humana trabalham juntas. Cada parte da produção é importante, desde a produção da massa até chegar em suas mãos nos mercados. O primeiro passo é a fabricação da massa. No caso dos biscoitos de maisena, passam por uma esteira para afinar a massa, retirar as imperfeições, para que os moldes saiam perfeitos. Depois dos moldes feitos, passam por outra esteira para a retirada da massa extra, onde são usadas na produção de mais biscoitos. Saindo da esteira, vão direto para o forno, onde em minutos ficam prontas para serem direcionadas a diferentes fileiras e arrumadas em torres. O próximo passo é serem embaladas, empacotadas e estocadas. E depois, levadas aos mercados, onde chegam até você, com opções para se alimentar desde o café da manhã até o jantar. Uma ótima opção é a linha Saldute, com produtos integrais e que podem ser comidos sem culpa. Com certeza, a linha integral veio para fazer com que a NINFA tivesse um mix maior. E a linha integral é uma linha saudável. Eu diria que hoje, os jovens, os idosos e sim um todo, estão partindo para a linha integral. Isso é muito importante, porque nós temos que manter a saúde com certeza em primeiro lugar. E a corrida que vocês estão realizando com a NINFA é parceira de vocês, eu diria que ela veio para contribuir, para divulgar a marca NINFA e fazer uma parceria muito forte com a UDC. Então, espero que seja um sucesso essa corrida. E o UDC Notícias de hoje termina aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das seis e meia da tarde, com mais informações. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até lá. Tchau. 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 Tchau.